As girafas são mamíferos nativos do continente africano. São animais herbívoros, ou seja, alimentam-se exclusivamente de produtos de origem vegetal. Sua dieta inclui folhas, caules, flores e frutos. Apesar de se alimentar de várias espécies de vegetais, algumas plantas são preferidas pelas girafas, como as acássias. As girafas são grandes em tudo, podendo atingir até 5,7 metros de altura. Apresenta diferenças entre os sexos, sendo os machos maiores do que as fêmeas, e pesando de 1,2 a 1,9 toneladas. As girafas apresentam pernas longas, sendo as pernas dianteiras mais longas que as traseiras, e também um pescoço bastante comprido, sendo que o seu pescoço tem aproximadamente 3 metros. Por ser um animal de grande porte, elas quase não têm predadores, sendo o leão um dos poucos que podem causar algum risco, mas animais, como leopardos, hienas, e até mesmo crocodilos também podem se alimentar das girafas. Vale salientar, que normalmente são girafas doentes, muito jovens, ou idosos, que são os mais abatidos. Quando predadores solitários, como os leopardos, atacam girafas, normalmente são girafas recém-nascidas, e de preferência que não esteja com a mãe, ou perto de um grupo. Por isso, tem poucos registros de ataques de leopardos a girafas, tanto recém-nascidas, e muito menos girafas adultas. E os poucos registros que se tem, geralmente as girafas já estavam mortas, então não foi um leopardo que a bateu. Provavelmente a girafa morreu por alguma doença, ou um outro animal a matou. As girafas não foram feitas para serem presas dos leopardos, e os leopardos sabem muito bem disso.